Bem vindos a mais um vídeo, já vai deixando seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Bem galera, aqui onde vocês estão vendo, bom é a segunda vez que eu vim aqui, a primeira vez que eu vim aqui mostrando o nível devido a seca, o nível baixo do rio da várzea, e aqui ó, não tinha água, eu consegui atravessar para o outro lado, e hoje já não dá mais. Olha aqui ó, na época da seca aqui não tinha água, agora eu não consigo mais passar. Isso foi devido a chuvarada, a chuva, vários dias de chuva, daí o nível da água do rio aumentou. Olha. Eu acho que no mínimo de 2 a 3 metros, o nível da água aumentou devido a chuvarada, a chuva que deu. Como agora a terra está bem encharcada... Olha o sol que ia aparecer. Hoje eu não consigo mais atravessar para o outro lado. Vejam o rio da várzea. E aí E aí E aí Bom, esse foi o vídeo atualizando vocês um pouco da como é que está o Rio da Vaz depois da chuvarada como é que está o nível da água espero que tenham gostado até os próximos vídeos um forte abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí